Galera, e estamos trazendo aqui Flash Beatzada, Mesh, de Meshel. O nome da música é Visionário Divino. Spoiler, será que... Visionário Divino? Será que é porque tá remetendo ao sonho dele ou ele já se tornou um Visionário Divino e ele tá lançando esse spoiler no título? Não, não é sonho dele, né? O vô dele que quer que ele se torne pra poder... Não, ele quer se tornar pra fazer alguma coisa lá pelo vô. Ah, é... Não, o outro carinha lá que ajudou ele. Ah, é? Que falou assim, ó, seu objetivo é se tornar um Visionário Divino. Aí ele... Aquele loirinho lá que tretou no início, né? Ele deu esse objetivo. Aí agora tá ajudando super. Deu esse objetivo pro Mesh, pode crer. Será que ele já se tornou ou o título remete ao objetivo? Vamos ver, né? Bora lá. E galera, pra quem quiser ver nossa reação reagindo a esse anime incrível, a gente deu altas risadas, Luana. Eu vou deixar aí nos cards pra vocês, beleza? E lá no nosso site tem tudo completinho. Até os semanais, né? Sem censura. Tem o mangá aí, a gente não viu ainda. Mas enfim, vamos lá, beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Lembrando que o vídeo original do Flash está aí na descrição. Bora. Edição ERM. Ih, não consegui ver. No final eu... A gente vê os créditos. NgorBoseường. Em um mundo de magia Não tenho poder algum Abandonado na infância Apenas um ser comum Criado pelo voo E nesse tempo Só foquei No meu treinamento Vamos, agora caindo Comem o Vitoring se torna pré-treino Luntei a companhia e faz o apelo Fiquei poderoso e nem peciu fazer E evadito da casa Isso colocaremos o que posso fazer Ah! Caralho! Ah! Caralho! Ah! Viciado! Caralho! 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 Sim! Caralho! 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 Esse é o seu maior feitiço, então estou achando que é perigo, mas não se foi destruído com a perna do sul. E na base da porrada, quem é que vai me enfrentar? Vou te encher de pancada, se eu achar não posso usar. Vou voltar um montão, não importa quantos matos, visionário divino. Eu farei o necessário. Então vem pra brilhar, e mesmo sem magia. Eu orarei sem cruzar meu caminhão em busca de ser visionário divino. Boa. Só foi ali no anime. Gostei, gostei. Não teve spoiler do mangá, boa. Curti, curti, hein? Gostei bastante, mano, desse som aqui. Teve speed flow. Vou te encher de pancada. Teve agressivo, teve melodia, teve tudo. Ó, é... Gostei das referências. Ficha técnica aqui que eu não consegui ler no começo, né? É... Letra, voz, flash beats. Beat pelo Rick Palmieri. Óbvio, né? As guitarras ali, a batida já deu a entender que foi o Rick. Mix e massa e HMZ. Edição de vídeo de Underm e RMDS. Thumbnail, Dyke. E legendas pelo Kai. Kai, Kai. Parabéns a todo mundo. Parabéns a todos que participou aí desse som. É... Então é isso, mano. Flash beats na descrição pra vocês virem lá também. Simbora, simbora. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. E na base da porrada, quem é que vai me enfrentar? Vou te encher de pancada. Se laxinha não posso usar. Vou botar o botão. Não importa qual é o smart. Visionário divino. Eu parei o necessário. E então vem...